E Fábio Roubert passou por aqui pelo Breja Maníacos de novo, mas eu não tenho coisa boa para falar, não. Fala, galera do Breja Maníacos! Estamos aqui mais uma vez com... Vocês já viram muitos vídeos com o Fábio, Fábio Roubert. Hoje ele está aqui nos representando com uma boque com mel da Ogros Bia. Parece que a Tarita tem aí, Tarita, mas tem. Não, estou chupando o dedo aqui. Me deixou de fora. É, pessoal. Eu acho que eram as duas últimas que ele guardou para a gente. Isso é muita maldade. De qualquer forma, a gente colocou a Tarita aqui para participar com a gente, para ela ficar como ouvinte. A gente vai tentar manter sempre três Breja Maníacos aqui, sempre gravando. A cerveja, como o Renato já falou, é uma boque com mel. Ela tem 20 de BU e 7,9 de teor alcoólico. E ela tem adição de mel silvestre. Se não fosse... Se fosse um melzinho normal, não seria o Fábio Roubert, né, cara? Então, tem que ser mel silvestre. Aquele mel mais, digamos assim, rústico possível. Galera, vocês já acompanham muito o Fábio aqui no nosso canal. Nós temos vídeo com ele. Ele sabe de cerveja, sabe da charada da cerveja e sabe fazer cerveja. Ele ganha concursos ali com alguns estilos. Ele tem uma cerveja para mim, um apacaxi, que é sensacional. Costuma ter uma mão boa para fazer cerveja. E eu espero mesmo que essa boa aqui para o mel, que o Bahia já salientou. A saída é saborear. Não dá para ver na escrita aqui no meu bloco. Já abriu? O que você vai fazer, eu mostro para vocês. Já abriu? O que você falar, eu abri. A Thalita, enquanto o país abre, vai falar um pouquinho dessas adjuntas, né, derivadas dos animais. Fala aí, Thalita, pra gente. Então, em 9 de julho do ano passado, foi publicado um novo decreto que modificou a instrução normativa sobre produção de cerveja aqui no Brasil. Esse decreto é o decreto 9902 e ele altera, como eu falei anteriormente, a instrução normativa para a produção de cerveja no Brasil. Então, antes desse decreto, cervejas com adjunto animal eram proibidas de serem fabricadas, produzidas aqui no Brasil. E nos rótulos, até a gente tinha a Ápia da Colorado e algumas outras com adição de leite e elas eram intituladas de bebida mista alcoólica. E a partir de 9 de julho do ano passado, com a publicação desse decreto que mudou a instrução normativa do mapa, os adjuntos cervejeiros se ampliaram aqui no Brasil também. Então, a gente pode ter adição de leite, de mel e de outros que eu não estou lembrando agora, mas que são adjuntos oriundos de animais. É, Thalita, a única observação que eu vou colocar, é que as cervejas não eram proibidas, só não eram cervejas. Elas eram proibidas mistas. Elas não eram proibidas, elas eram proibidas de serem rotuladas como cervejas. Elas eram bebidas mistas alcoólicas. Isso aí, a gente foi no Mundial da LBR, inclusive uma, né, mas ganhou o concurso. É, acho que era essa aí, uma mista, uma... Tinha adquirido... A Danto Herpia. A Danto Herpia. A Danto Herpia, a Nikita. Nikita. Isso, isso aí. A gente leva ao sexto sentido. Pois é, essa daí era boa demais. Também teve uma da... Se eu não me engano, três cariocas também. Isso, isso. Muito bem colocado pela Thalita. É. Vamos provar logo, que eu estou cheio de água na boca aqui, Renato. Saúde aí, Thalita. É, mas eu abri uma aqui, né, vou fazer o quê? Thalita, saúde. Saúde, saúde. Deixa eu adiviar, estou abriu uma sala, ué. Estou com uma sala, ué. Caraca. Quer começar a falar, Renato? Quer me fazer... Deixa eu melhorar. Quer me fazer começar a passar raiva, Renato? A cerveja, como eu vou dizer, ela desafia realmente o paladar, como o Fábio gosta de fazer com algumas cervejas. É importantíssimo, enquanto o Bet falava, ele também é abrigadeira, a gente abriu conversando, porque a cerveja está na temperatura de serviço, para você sentir as nuances, o que a cerveja tem para te entregar. Ela é, eu sinto ela bem doce, esperado, né, pela adição de mel. Agora, eu vou perguntar para vocês, passar a bola para vocês, meu Gil. A mel silvestre é o quê? Qual a diferença do mel silvestre? Porque ele me passa pelo processo de refinação, é isso? Eu acho que ele é mais rústico. Eu acho que ele é mais rústico. Eu posso procurar saber, depois a gente bota até nos comentários. Ou deixa até aberto para a galera escrever também para a gente isso. Eu acredito que seja mais rústico, porque ele não tenha uma pegada mais industrial, seja mais natural, digamos assim. Mas o que você achou da cerveja? O que você... qual a nota que você dá? Você sentiu o gosto de mel? Eu, particularmente, senti um gosto de mel, aquele... Exatamente isso, aquele mel mais amarguinho, entendeu? E eu não sei se é por conta disso também, por ser um mel silvestre, ou se também é por conta de ser uma boc. Uma boc é uma cerveja que leva malte torrado. Então, tem essa junção de tudo. Eu senti esse equilíbrio do torrado, da tosta, com esse doçor do mel. Mas fala, termina de falar aí e dá a sua nota, porque depois eu já concluo e dou a minha nota também. É, você complementou o que eu falo em relação ao equilíbrio. Porque ela... por isso eu fiz a pergunta do mel silvestre. Porque ele não sobressai. Geralmente, quando você bota mel em alguma coisa, ele sobressai. Talvez seja no processo de fabricação do mel, não no processo de fabricação da cerveja. É uma cerveja que ela preza por isso. É uma cerveja equilibrada. Ela realmente tem um bastante equilíbrio. Nada sobressai, nada fica salientado. Daí a importância de ela estar realmente... Naquela temperatura... Saborear mais um pouco. É diferente, cara. É uma cerveja diferente. O Fábio me deixou mais uma vez aqui, sem palavras. Vou avaliar pelo que a cerveja está me entendendo no momento. Porque eu, sou sincero, não conheço muito do estilo. Mas ela me entrega equilíbrio. Ela me entrega equilíbrio. A cerveja encorpada. Pegando mais um carona ainda que o Bahia me explicou da Boc. Eu acho que ela está toda dentro do que o Fábio quer entregar. Ela é muito elogiada no meio cervejeiro. E a minha nota é 9.9. Sabe o que eu agradeço? Porque ele me deu para a Thalita uma. Obrigada, Renato. Obrigada. O engraçado é que a cerveja tem 7,6, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 7,6 de teu alcoólico. E não aparenta ter isso, cara. Eu acho bem... É bem perigoso, inclusive. 7,9. É bem perigoso. É verdade. É uma cerveja para dias frios. Vai muito bem com sobremesa também. Vai muito bem com carnes gordurosas, linguiça, enfim. Carne de caça. Carne de caça. Eu gosto bastante das cervejas do Fábio. Eu sou meio suspeito para falar. Já comentei aqui em alguns vídeos passados da apacaxi dele. Essa cerveja aqui não ficou para trás. Eu continuo achando melhor a apacaxi dele. Até mesmo por conta de estilo. Eu gosto mais do estilo. Mas essa cerveja aqui, como eu já falei, cara, totalmente equilibrada com a torra e com o mel. Assim, tinha o perigo de deixar ela meio enjoada por conta disso. Do sorra a mais do mel. Mas realmente ficou muito equilibrado, cara. Assim, não é à toa que o Fábio está se saindo muito bem nos concursos, né? Inclusive já ganhou o concurso com a Red Ale dele. A minha nota é... Eu acho que eu vou seguir o Renato. 9,9% porque não deu a cerveja para a Thalita. A Thalita não deu. A Thalita não deu. Ela está ali olhando, te marcando do rio. O que eu queria falar também do Fábio é o seguinte. A gente conversa muito e o bacana é que ele não deixa... Por que ele faz cerveja boa? Porque ele não deixa a qualidade. O material que ele compra é sempre de qualidade. Muita qualidade. Maltes de qualidade. E ele está preocupado em ganhar concurso. Ganhar concurso é consequência. Ele está preocupado em fazer cerveja boa. Tanto que a gente vai conversar e falar assim... Fábio, mantenha o padrão. Ganhou concurso? Ele prefere não fazer revenda. Porque às vezes a revenda você tem que baixar o preço. A conta não fecha, né? A matemática é simples. Qualidade, preço pouco mais caro. Pouca qualidade, preço mais barato. Isso aqui a gente fala o tempo todo no canal. Então o Fábio mantém, ele evita até de vender, de fazer alguma coisa. Justamente porque acho que a pessoa tem que experimentar, ver o que é de qualidade, conhecer de cerveja para poder adquirir o produto. Exatamente. Ah, eu acho isso um sacrilégio. Por quê? A gente é privilegiado por conta desse passado do Fábio aqui no Carnal e ele manda cerveja para a gente, né? Ele mandou uma... Fábio, Humberto. Ele mandou uma também, uma fake lager. Com o que mesmo, Thalita? Que você gosta de falar? Qual fermento... Qual... Que vai. É, levedura que vai. Cara, eu não provei ainda. O Renato provou. É... Exatamente. Ele consegue fazer umas coisas... Ele é boa. Sensacional. É, ele é meio mago, né, cara? Ele consegue fazer umas cervejas. Ele é meio ogrão para fazer as cervejas, assim, mas o resultado sai sempre muito bom. Por isso que é o Grusbier, né? E o que adianta? O Grusbier é meio louco fazendo, faz. A Thalita pode experimentar. Mas o que... Para que que... E aí? E aí eu me pergunto. Do que que adianta? Faz cerveja boa? Faz cerveja que a galera elogia? Para a panelinha? E a galera que quer experimentar? Ah, eu faço-me por favor. Thalita, o Fábio, ele foi um dos idealizadores aqui do canal. Então, você está aqui também por conta dele. Segura a onda que tu vai chegar a sua vez. E aí, quando chegar a minha vez, eu espero que venha a Apacaxi, a Boque com Mel, a Fake Lager. Eu espero que venha o combo completo, né? Pelo amor de Deus. Se não, acabou o beijo do ogro. Não falo mais de beijo do ogro aqui também. Então, eu tenho certeza absoluta que quando ele assistir esse vídeo, no dia seguinte vai estar tudo na tua casa. Tenho certeza. Do jeito que ele exagerado, está arriscado ele fazendo a... É, prepare-se. Vai ter umas 15 garrafas de carne de chino na tua casa. Prepare-se. Então é isso, pessoal. Vou cobrar, hein, Fábio? É, então essa cerveja aqui é mais para a nostalgia mesmo. Vou falar um pouco do Fábio, falar do que ele representou aqui no Breja Maníacos também. E falar que ele continua fazendo cerveja e gostando dessa área aí. E parabéns por mais uma cerveja, Fábio. Continue assim. Você é diferenciado nisso. E é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu já falei, né? Estou esperando a minha, mas se dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente. Parabéns, Fábio. Agora eu quero experimentar a minha. Parabéns, Fábio. Saia dessa mulher. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.